Fala aí pessoal, voltando com a série do Full Truthly E é o seguinte, é... qual que eu tava aqui? Vamos ver se aqui que eu salvei, que foi o que eu salvei A gente tava aqui, é... o negócio... Eu não sei galera, o que a gente faz Eu vou levar ele pra cima de novo E vou dar uma pesquisada no local, velho Que não é possível, mano Tem alguma coisa aqui, velho Não é possível, não é possível Eu fiquei preso aqui nesse local E eu não consegui sair daqui Vamos levar ele pra cima, esse cachorro E deixar ele aqui em cima, boa É, vaza Tem alguma coisa aqui, velho Ó, ele já desceu por um lugar... é diferente, velho Será que o jogo não bugou, velho? Tá, vamos pra cá Não, não tinha bugado não É isso mesmo Mas já desceu por um lugar errado, por um lugar diferente Porque ele tava descendo por aqui, né Tá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, velho Não é possível Eu não vou colocar minhas lixas nisso Não dá pra fazer nada Tá, esse aqui a gente não tinha visto, né Vamos ver aqui Hum Gostos, porcos Onde você encontrou ele? Eu acho que tem uma esponha Bem, é isso Espere fora por um minuto e eu vou acabá-la Estou trabalhando em uma surpresa Eu odeio surpresas Ok, aqui ela vem Ela vai sair andando lá Oh Oh Am eu cool ou o que? Você é maravilhoso Você é maravilhoso Eu deveria citar essa coisa todos os dias Então, qual é a surpresa? Oh, só o seu average, todos os dias Pre-regulation, destrói-class, solid-fuel-recoil-booster Você é sério? Sim Mas só os vultures Eu tenho minhas conexões Agora, você vai tentar essa coisa ou não? Uh, eu queria que eu tivesse uma câmera Eu queria que eu tivesse alguma maneira de te apagá-lo Apenas peça, por favor? Você está escutando os meus clientes regular Tchau, Mo Me envia um postcard da ambush Me envia um postcard da ambush Cuidado com as músicas que tocam Porque senão eu tomo strike Ah, essa aí não é, não Essa aí de boa Fodeu Tudo bem, veja vivamente Ele é um desespero Primeira vez que ele não está passando a nós Vê-lo? Não Continue olhando Hum, hum, hum Os caras estão procurando eu Por causa que eu roubei a gasolina, né, mano? Putz, eu voltei pra cá, velho Ah, e se eu tocar o bagulho aqui, ó Eles podem achar que eu estou aqui, né? Aí, ó Vazou Boa Agora a gente tem que correr, mano Ah, nem preciso fazer nada De boa, nem preciso fazer nada Olha os caras de pliquetes aí Ben, como você chegou atrás de nós? Onde são as vestes? O Coelho está fazendo uma parada de pit stop Ele tem uma espalda do tamanho de uma espalda, mano Ripperger? Eu não o vi em um tempo Ben, mano, o que é o negócio? Você encontrou algo na rua? Nós estamos indo para problemas? Não, estamos nisso O que é? Eu acho que o filho está indo para um barato de pit stop Porque eu já recebi uma espalda Quando ela dergou minha espalda Eu certamente Eu fiquei muito remédia Eu não tinha medo Até eu ir para os r Stroos Oh, como se embruxar alguém. Ah-ha, os tickets. Você não deveria ter me divertido nessas reuniões de board, Malcolm. Que ciclo. Entendi. Ei, olhe o que eu encontrei nos buchos. O que é isso? É um desfile. Vem aqui, eu vou demonstrar. Ela tem uma câmera. Eu vou pegar ela. Não. Nestor vai cuidar dela. Você tem um interesse importante com o resto da família Corley. Certo. Mas não esqueça de destruir aquela câmera. Sim, sim. Agora então, Malcolm. Como é uma para a rua? Corley? Corley. Ben! Eu acho que o Ripper Burger não podia esperar por causas naturales. É só como ele atingir um homem quando ele voce. Hehehehe. Ripper Burger fez isso para você? Sim. Ele sabia que eu estava morrendo. E ele sabia que minha vontade iria para ele sair de um trabalho. Ele quer levar os motores de Corley, Ben. Vê-lo para os estrangeiros. Vê-lo para os trabalhadores. Vê-lo para os trabalhadores. Vê-lo para fazer minivãs. Você entende? Minivãs! Puxa-lo para o bem. Eu aceito. Nossa, quer ver que é a Moura, né? É Maureen. Nossa, mano. Conseguiu uma conquista até. Ele se lascou, mano. O Ripperger está muito atrás de mim. Eu só espero que a Moura possa lidar com ela até eu chegar lá. Hum, então eu entendo. Por que você trouxe uma câmera? Quem esse cara trabalha? Corley Motors. Néstor, o que é que se movia por aquele pedaço? Eu não sei, Rip, mas eu acho que aquele pedaço é o Boss. Ah, sim. Agora eu me lembro. Você é o inteligente, não é? Eu não sei. Há a Moura, mas eu não vejo a limão. Talvez eu venha. Será que eles deixaram a chave aí, mano? A chave não, a câmera? Um segundo, talvez eu não. Não sei. Eu não quero saber. Não sei. 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 Nossa, até o barulho da moto ficou diferente, cara, da remesterização Muito legal Temos um caminhão aqui, velho Olha, eu realmente preciso de um caminhão Ei, matem ela O que? Ei, é legal, seu segredo está seguro com mim Que segredo? Você não está assistindo as notícias? Mais uma vez, nossa história top de hoje Malcolm Corley, proprietor Corley Motors, foi encontrado morto em um parque de restos fora da cidade de Melonweed Aparentemente, o patriarca e CEO do benevolente foi fechado por cima da cabeça e da cabeça Savagamente e sem merda Polícia tem arrestado uma gangue de vizinhos notícias chamada como os Polcats Não Com a exceção do seu líder, que ainda está em grande Rádios foram fechados ao caminho 9 em um esforço para apreender esse criminoso e violento Nós estávamos fechados Rádios morreram Eu não deveria ter deixado a gangue lá Ei, eu não quero ouvir nada sobre isso Quem não está me fazendo um acessório depois do fato? Só se calma, cara Eu posso fazer isso Não vai acontecer Tá Tá As ideias a cara dele, mano GASP Isso é o seu truque na frente? Eu preciso de uma camada Eu parei um cabbie para você Ficou perdido Eles não deixam ninguém através dessa camada De qualquer forma Não são os truqueiros? Eles me viraram e disseram Polícia é fechados Olha, eu realmente preciso de uma camada Não vai acontecer Por que? Porque você tem medo de alguns policiais? Não, porque eu não gosto de você Deixa eu te mostrar como fazer isso Não vai acontecer Eu apenas matou um cara Eu só vou fazer Eu não acho que isso é bom para a mesa Ei, QuoHob Sim, Emmet? Eu vou estar nipando a sua mesa por um tempo, certo? O cliente com o cacete sempre está certo Bom de falar com você Pessoas amigáveis que você tem aqui Mãe, não é o que você chamaria de Eu sou bem, você é bem Persona Ah, fechou seu cacete, QuoHob Ele tem um cacete Ele tem um cacete Ele tem um cacete Não tem nada para pegar É, está vazio Eu não estou colocando meus cacete Não Será que devem roubar o caminhão dele? Olha, eu realmente preciso de uma caminhão 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 Olha, eu realmente... Ben! Ben! Não tem tempo para falar Você sabe, tem um tanque ali Mas eu não posso ficar com a caminhão Lembre-se de uma caminhão melhor Você tem que me ajudar Você tem que me ajudar Vai encontrar meu editor em Corville Dê-lo que eu tomo fotos Do Cawley murder Você tem fotos Sim, mas algum cacete Pegou minha câmera Então você não tem fotos Bem, eu trago o cara do Melon Weed Mas eu não vou perto do lugar Eles me mataram Pegue meu editor Ele tem que me sair daqui Pegue uma dessas ideias falsas Para entrar no bloco de rua Minha carreira está rodando com essas fotos Help me, Ben! Você é a minha única esperança Oh, não se preocupe Eu te dou uma Se Miranda's thug é o mesmo Que o que tirou Moe Isso poderia ser a câmera Miranda Que eu vi ali Mas então, quem tem o filme? Deixe-me mostrar como fazer isso Não vai acontecer Deixe-me mostrar como fazer isso Deixe-me mostrar como fazer isso Não vai acontecer Deixe-me falar com você Deixe-me falar com você Ele tem um cacete Não vai acontecer Aí me fodeu hein, mano Descate Pelo menos garrafa Não vou colocar minhas levas na cabeça Não posso ter que dirigir Tem alguma coisa que eu posso fazer por aqui, velho? Não, não tem nada. Será que ela traz ainda? Ah, eu tenho que procurar o editor, né? Será que eu consigo ir pra outra estrada, então? Tipo, pra cá? Consegui pegar aqui. Não consigo ir pra cá. Não, eu entrei de novo. Não quero entrar. Será que eu consigo passar, então, agora? De volta. Vamos ver. Ou tem alguma coisa pra investigar aqui? Pode ser, vamos ver. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Parece que alguém procurou esse lugar em uma hora. Nada mais do que o debris, excepto aquela câmera que se despegue. Se o mesmo fogo que atrapalhou a Miranda também veio depois de Moe, isso poderia ser a câmera Miranda. Mas então, quem tem o filme? Muito obrigado por voltar para a cena do crime. Tudo bem. Eu tenho que pegar o filme. Não acredito. Não acredito. Não está no chão. Não está no chão. Tome, isso foi foda, hein? Caramba, o que eu tenho que fazer, mano? Não está no chão. Cara, o que eu preciso fazer, mano? Cara, não tem o que fazer. Vamos pegar o texu. Não é aqui, mano. Tentei pegar... Aqui. O que é isso? O ID de investigador federal. Pode ser de algum uso em um desses blocos. Você ouviu de esse lugar? O Sr. Pete Meek Rancho? Eu lembro que era uma plantação de um tipo de plantação, ou algo na rua. Não está no chão. Na rua 9, no outro lado de esses blocos. Eu costumava pegar mink meat. Eles são realmente caros e vendiam programas de aprendizagem. Isso foi um bom scam. Então, como é que é uma corrida? O que é que eles procuram para trás e encontram minha bicicleta? Isso está escondido em um colo de pão concentrado. Pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão. Confia-me, ninguém vai pesquisar essa coisa. Agora você vai rodar no comparto de ferro. O comparto de ferro? Ei, eu gosto de coisas lá todo o tempo e a maioria é mais do que você. Então, coloque sua caixa lá rápido e nós podemos pegar essa mink de pão de pão de pão de pão. Espero que você esteja melhor com uma cifra de pão de pão de pão de pão. Sim, sim. Oh, ótimo. O que é que ele tem um fogo de pão de pão. Eu amo ferro de pão de pão de pão. Desculpe, senhor. Apenas o vehículo de polícia está nesta ponto. Eu estou com o pão, chump. Veja isso. Hum? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está no fundo? O que é isso? Fertilizador. Ok, vá para. Espero que você tenha o seu homem. Hum, nós paramos de mover. O que é que rolou aqui? O que é que rolou aqui? Problema com o seu carro? Eeeeh... Hehehe... Luzes, nada grande. Eu já levou sua moto. É, está sentindo aqui. Bem, bom saber você. Tem que tocar na rua, sabe? Uh oh. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu não consegui romper essa louca. Eu não consegui romper essa louca. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Não tem nada aqui. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. O barco está fechado. Abre a porta, você minx. Abre a porta, esses animais é foda. Eu não vou conseguir ir atrás do cara, velho. Que eu estou sem combustível. O que eu faço? Não vai funcionar sem uma linha de combustível. Eu não passei. Não vou voltar dessa maneira. Tem demais policiais. Eu não tenho nada. Tá, o que eu faço? Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Não estou colocando minhas mãos. Não. Não tem mais nada aqui dentro. Eu não estou colocando minhas mãos nisso. Fodeste, hein? Fodeste Mano, eu já mexi em tudo, e aí? Ok, já bati Alguma coisa dentro da casa que eu não tô me atentando, velho Não, pele não é É pele também Fiquei preso de novo, velho Ali é uma bandeira Dá pra pegar Ah, tem a cama Ah, será que a Moe tá por aqui? Mas aonde? É aqui o rancho? O rancho está fechado O rancho está fechado Abre-se, vocês minx Eu não passei Vai pra algum lugar então, meu amigo Eu não vou Dá pra vir aqui Mas não tem nada Cara, é alguma coisa dentro da casa, velho Ele não consegue subir aqui, será, velho? Eu não tenho nada Bom, eu vou fazer o seguinte então, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo No próximo vídeo a gente seleciona esse problema Tem uma moto aqui, mas não tem o que a gente fazer Aqui atrás não tem nada Só vai pra ir pra lá É, por enquanto não tem nada, velho Bom, vou tentar descobrir então o que eu preciso fazer Aí lá, bugou de novo Vou ver o que eu preciso fazer Que eu não achei nada ainda Nada, nada, nada Já fui pra todos os cantos e não deu certo Vamos deixar ele entrar de boa Vamos ver Não, ele faz uma coisa Eu não tenho nada Foda-se que você não tem nada Cadê a foto? Não dá pra vir pra cá 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 E fodeu Fodeu, 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 fodeu Eu vou continuar no próximo vídeo Então, galera Não esqueça de deixar o like aí Adiciona as notificações do canal E se inscrevam neles Se você ainda não é inscrito No próximo vídeo a gente continua Deste ponto aqui E vamos ver o que vai rolar na história Fica um grande abraço E um até mais Fui!